Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul Brasil e neste vídeo eu quero falar sobre o sal do Himalaia ou também chamado de sal rosa do Himalaia. O que você precisa saber? Quais são as controvérsias? Quais são os cuidados de se você for comprá-lo? Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de convidar você que está chegando recém agora aqui no nosso canal chamado Planeta Investindo a inscrever-se no canal. É totalmente gratuito. Aqui embaixo está escrito em algum local inscrever-se. Você vai clicar, vai aparecer um sininho do lado. Se você quiser clicar no sininho, é para você ser avisado que nós estamos aqui com publicações novas e atualizadas e você vai receber em primeira mão. E uma coisa que eu também estou convidando muitas pessoas que não sabiam, se você quiser nos seguir lá no Instagram, é dr.fernandolemos ou no Facebook Planeta Intestino. Porque tanto no Instagram como no Facebook, eu publico algumas coisas do meu dia a dia, algumas coisas de experiências com pacientes que não são vídeos que eu não publico aqui no YouTube. Então, o que você quiser seguir lá, vá lá. Instagram, dr.fernandolemos e no Facebook Planeta Intestino. Vamos lá, pessoal. Esse vídeo sobre sal do Himalaia é um vídeo que a população, os nossos seguidores têm me pedido muito. Se eu fosse fazer aqui um vídeo em relação a falar sobre sais, sobre o sal propriamente dito, eu com toda certeza teria que ficar aqui conversando com vocês no mínimo umas 3 a 4 horas, exagerando um pouquinho para menos. Mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível para não ser cansativo. Atualmente, talvez nos últimos 20, 30, 40 anos, o sal de cozinha é tido como um grande vilão, como um grande inimigo. E a formulação desse sal já é conhecida até mesmo por os estudantes que estão recém no primeiro grau ainda, que é NaCl, que é o cloreto de sódio. Na verdade, nós precisamos do sal. Nós precisamos do sódio, que é o NA, dessa fórmula química aqui, que faz parte de grandes processos metabólicos, intracelulares, de bombas que a gente chama de bomba de sódio, bomba de potássio, bomba de cálcio, que são importantes para o nosso equilíbrio hidroeletrolítico, para nós poder ter um controle corporal e homeostático, um equilíbrio correto. Nós precisamos dele. Como também do Cl, que é o cloreto. Nunca confunda cloreto com cloro. O NaCl, que é do cloreto de sódio, refere-se a cloreto, que nós também precisamos para uma série de metabolizações no nosso corpo. Uma das coisas que nós precisamos é o cloreto para a formação do ácido clorídrico no nosso estômago, na parte digestiva, que nós sabemos que o ácido clorídrico é importantíssimo, na medida certa, para poder fazer a digestão dos alimentos que você ingere. Então, o NaCl, que é o sal, provavelmente dito, nós precisamos. O problema é a quantidade que a população mundial, não é a população do Brasil, consome. Qual é o ideal de sal que nós deveríamos consumir por dia? Apenas 2 gramas, 2 gramas de sal. O que é 2 gramas de sal? É você pegar uma colher de chazinho, aquela pequenininha, e é uma colher daquelas rasa de chazinho. Aquilo ali equivale a 2 gramas. Outro exemplo, que já é um exemplo meio folclórico, a gente diz que você pegar uma tampa de uma canetinha Bic e o que você encher na tampinha de sal é o que você deve usar por dia. Não é usar numa refeição. É durante todo o dia deveria ser usado 2 gramas de sal. E você come um cachorro quente, um hambúrguer, uma fritura, um salgadinho, durante o teu almoço, durante a tua carne. Então, a estimativa é que a população mundial utilize, em média, 6 gramas de sal por dia. Você tem noção que é 6 gramas? O ideal é 2 gramas. Ou seja, 3 vezes mais do que o esperado. Aí sim, ele vai se tornar um grande vilão. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar de peso? Muitas pessoas me perguntam. Não, o sal não aumenta de peso. Ele não é calórico, porém ele incha. Ele puxa líquido. A pessoa fica inchada, edemaciada. E com isso também altera muito a pressão. E pressão aumentando, aumenta riscos cardíacos, como angina, que é a dor torácica, como infarto, como acidente vascular cerebral, problemas circulatórios em membros. Então, por isso que tem que se cuidar o sal. Isso aí é indiscutível. Se nós fôssemos dividir de forma bem simplória, existem dois tipos de sal. O sal integral e o sal refinado. Resumidamente, quais são as diferenças? O sal integral é aquele sal in natura. Aquele sal natural. Aquele sal que você tira da natureza, que não passa por nenhum tipo de refinamento químico. Ok? E esse sal é um sal riquíssimo em minerais. E o sal refinado, que é esse sal que tem em 99% das cozinhas do Brasil, que é esse salzinho branco, esse sal fininho, esse é o sal refinado, que ele passa por processos de refino, que é o processo de refinamento que nós chamamos, que acaba tirando totalmente todos os minerais. E isola-se apenas o NaCl, que é o cloreto de sódio. Ok? E na verdade, nesse processo de refino, usa-se substâncias que não são interessantes para o nosso organismo. Que não são interessantes para serem excretados. E elas, imensa maioria, elas acabam sendo depositadas. Quer algum exemplo? Chama-se ferro-oceaneto. Ou citrato de amônio. Ou silicato de alumínio. Tudo esses componentes maléficos, e eu chamaria até de tóxicos, são usados durante esse processo, para você ver aquele salzinho branquinho, bem fininho, bonitinho. Tem até algumas marcas que são, entre aspas, famosas. Só que nós sabemos que esse sal refinado, ele tem muito mais malefícios do que benefícios. Mesmo ele sendo mais barato do que os sais integrais. Dentro dos sais integrais, os mais conhecidos são dois. Que é o sal marinho, que é o sal que vem do mar. E para você saber, esse sal refinado que eu falei, que passa pelo processo de refino, 98,5% desses sais refinados, eles fazem esse processo de refinamento com o sal marinho. Só que aqui eu estou falando de sal integral. É aquele sal marinho, que não passa pelo refino, e o famoso sal do Himalaia. Ou sal rosa do Himalaia, porque ele tem uma coloração meio rosa. Da onde que veio esse nome sal do Himalaia? Porque ele é extraído daquela região onde a cordilheira do Himalaia ocupa. E interessante que essa cordilheira é muito extensa. ela ocupa mais ou menos entre 340 e 350 mil quilômetros. Passa por vários países. Então, esse sal do Himalaia, ele é extraído de vários países distintos. Do Paquistão, da China, da Índia. E dependendo do local que é extraído, existe, por causa do solo, existe um tipo de minério mais no sal do Himalaia do Paquistão, diferente do sal do Himalaia da Índia, do sal do Himalaia da China. Isso é uma coisa interessante. Quando você for comprar, dê uma ladinha de onde que vem o teu sal do Himalaia. Eu já aviso para vocês que a imensa maioria do sal do Himalaia distribuído no mundo, mais comum, é do Paquistão. E olha uma coisa que interessante. O sal do Himalaia tem aproximadamente, que já foram estudados com comprovação científica, 82 minerais na sua formulação. Vocês ouviram o que eu falei? Não é oito, é 82 minerais importantes, essenciais para o nosso equilíbrio do nosso organismo, equilíbrio das nossas trocas celulares. Muito importante isso aí. E durante o processo de refinamento, esse sal branquinho, perde-se todos esses minerais. Olha algo muito interessante. Sempre nós atribuímos sal com aumento de pressão. Tanto que pessoas que têm pressão alta, pessoas que passaram por algum infarto, algum problema cerebral, o que você diz? Diminua o sal o máximo possível, que é prejudicial. Olha que interessante. O sal do Himalaia, na quantidade certa, que logo nós falaremos, ele ajuda a fazer, sabe o quê? A baixar a pressão. Porque muitos componentes desses minerais, que eu citei para vocês, 82, ele age de algumas substâncias, baixando tipo aldosterona, anjotensina, melhor absorção de vitamina B12, diminui a vasoconstrição de muitos vasos, e com isso, acaba melhorando a pressão arterial. Imagina, quando é que você poderia imaginar, que algum tipo de sal, ajuda a controlar a tua pressão arterial? E o sal rosa do Himalaia, já tem estudos e muitas publicações, mostrando que ele consegue ajudar, a dar um declínio na pressão arterial. Obviamente você que utiliza medicamentos, não acha que vai começar a usar o sal do Himalaia, e vai ter que abandonar tua medicação. Não, em hipótese alguma, eu estou querendo dizer que é muito melhor, você investir no sal rosa do Himalaia, do que você continuar, utilizando esse sal refinado, o sal branquinho, que traz muito mais prejuízos, do que benefícios. Um detalhe importante, quanto de sal do Himalaia, você tem que usar durante o teu dia? Também 2 gramas. O problema é que, muitas pessoas que trocam o sal refinado, pelo sal rosa do Himalaia, observam que o sal rosa do Himalaia, ele não é tão salgado. Então a pessoa acaba colocando, mais quantidade de sal, porque o paladar dele, já está acostumado com aquela quantidade de sal, e aí pode ser prejudicial. Aí que vem uma série de controvérsias, que vocês vão assistir aqui em redes sociais, me perdoa que eu vou falar aqui, muitas pessoas falando algumas bobagens, e algumas besteiras sobre o sal do Himalaia, e eu vou citar alguma dessas controvérsias, uma delas dizendo que, como tem muitos minerais, pode dar uma sobrecarga muito grande, desses minerais no corpo, e serem mais prejudiciais do que benéficos. Primeira coisa que eu quero dizer para você, na quantidade certa de 2 gramas, nunca vai ter uma sobrecarga de minerais, em hipótese alguma. Obviamente, se você usar uma quantidade exagerada do sal do Himalaia, e tudo que é usado de forma exagerada não é interessante, obviamente, pode ter que causar grandes malefícios. Outro detalhe, outras publicações saíram dizendo, suspeitando que os minerais do sal do Himalaia, não são absorvidos, que são totalmente eliminados. Isso é uma outra grande mentira. E nós sabemos que dentro desses 82 minerais, tem zinco, importante para a imunidade, tem manganês, importante para as sinapses cerebrais, tem cromo, que é o que regula o nosso apetite, para não ter muito apetite. E tem um mineral que é riquíssimo no sal do Himalaia, que eu diria que talvez, que é o mineral, talvez um dos mais nobres do corpo, que é o magnésio. Tem um vídeo aqui, quem não assistiu no nosso canal, para a gente ter chamado cloreto de magnésio. Você tem que assistir esse vídeo para poder entender um pouquinho do que o magnésio faz no seu corpo. Pessoas com dores musculares, pessoas com problemas de fadiga, pessoas com cansaço, pessoas que às vezes nunca rendam, não rendam mais nada, a minha memória começa a ser alterada. Assista esse vídeo. E o sal do Himalaia é rico em magnésio. Então, os minerais são absorvidos sim, e não tem como ter sobrecarga de minerais você usando na quantidade correta. Lembrando que os 2 gramas de sal que é indicado para o sal refinado, também os 2 gramas que você tem que usar no sal rosa do Himalaia. Outra questão que surgiu, causou discussões, causou brigas até, tem algumas pessoas dizendo que o sal do Himalaia, como ele é rico em flúor, poderia esse excesso de flúor causar grandes prejuízos e benefícios para o organismo, até uma intoxicação por flúor, que nós sabemos que o flúor é importante para a nossa dentição, entre outras coisas. O que eu quero dizer para vocês é que isso aí é uma inverdade. Porque se você consumir o sal do Himalaia na quantidade certa, de 2 gramas por dia, na verdade você vai consumir uma quantidade pequena e irrisória de fungo que nunca vai aumentar a concentração na sua corrente sanguínea. Quer ouvir um dado interessante? Sabe essa água da torneira que você utiliza? Você sabia que para fazer toda essa filtração, a preparação dessa água para poder chegar na sua casa, tem mais ou menos 5 mil vezes mais flúor do que o que tem no sal do Himalaia? Então cai por terra essa falácia de dizer que pode dar intoxicação por flúor. O que você tem que cuidar quando for comprar o sal do Himalaia? Infelizmente, já começou a ter muitas falsificações. Nós sabemos que temos pessoas no nosso meio, em toda parte do mundo, inescrupulosas, que só pensam no lucro, que estão pegando um sal grosso, colocando um corrente rosa e vendendo como sal rosa do Himalaia. muito cuidado em relação a isso. O sal do Himalaia, obviamente, ele é um pouco mais caro do que um sal refinado comum. Mas eu diria para você, vale a pena esse investimento. Ele não é muito mais caro. Ele é um pouco mais caro do que o sal refinado, mas eu digo para você, compensa esse investimento tanto para você como para a sua família. Mas eu friso, use na quantidade adequada. Outro detalhe, uma dicasinha em relação a como é que você pode pensar que esse sal, na verdade, é falsificado. Evite comprar esse sal a granel, esse sal solto. Então você está querendo dizer, doutor Fernando Lemos, que todo sal do Himalaia vendido a granel é falsificado? Não. Se você conhecer o dono do estabelecimento, conversa com ele de onde que vem esse sal. Se você lhe garantir de onde que vem, mostrar procedência, sem problema nenhum. Mas é muito difícil você comprar o sal do Himalaia falsificado se você comprar em uma embalagem fechadinha, de uma marca conhecida, em um estabelecimento que não vai querer se queimar com o seu público por estar vendendo uma coisa falsificada. Então muito cuidado no momento de você comprar. Eu sugiro, se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, em grupo de Facebook, no WhatsApp. Vamos alcançar pessoas que estão se intoxicando com o sal refinado, esse sal branquinho de cozinha, e estão até se matando, causando problemas fatais por causa do consumo exagerado. E vamos fazer a troca para esse sal integral, que é o sal diretamente saído da natureza, que não passa por refinamento químico, e juntamente traz uma gama gigantesca de minerais. Quem não é inscrito, se inscreva. Eu vou pedir para você também, para não esquecer, não custa nada, dê um like, curta esse vídeo, que é importante para a nossa pontuação aqui no YouTube, para nós podermos continuar trazendo conteúdo exclusivo para vocês. E até um próximo vídeo. E aí E aí